Não é remédio santo nem cura espiritual, mas acabou com as dores do reumático, com as artrites ou as constantes dores nas costas. O programa Rejuvenescer Tarouca mais parece um elixir da juventude para mais de 400 antigos adultos. Uns a cantar, outros na ginástica. O que é que costuma fazer? A ginástica e as aulas das filhas de professores ensinam-nos muitas coisas. Sente-se melhor quando vai para casa? É aqui é que é bem, em casa não é tão bem, aqui está-se melhor. Se uns preferem as aulas de ginástica, outros preferem as novas tecnologias. Já andam nestas aulas de informática há muito tempo? Já, ainda não há um ano, mas já ando por aí há meio ano talvez. Já está a fazer muitas coisas? Algumas, para escrever, certas coisas. E agora o que é que está a fazer? Agora, portanto, escrevi o texto, agora estou a formatar, não é? Com o tipo de letra, depois põe uma imagem, não é? Ainda tem algumas dificuldades, não é? Ah, pois tenho, eu tenho. Os perto de 400 idosos experimentam a ginástica e os computadores, mas é dentro de água que se sentem mais leves. Há quanto tempo anda nesta gendanza? Há um mês, mais ou menos, dois. Vai fazer dois meses. O que está a gostar? Muito. Vou ter começado primeiro. Nunca tinha andado nisto. Demos graças ao Sr. Presidente que põe estas coisinhas para nós. Porque eu nunca tinha andado nisto, mas gosto muito. Nunca tinha entrado numa piscina, então? Nada. Nada. Eu, a água, era no mar, mas nas ruidinhas. Tenho muito medo de dar água. Mas é que gosto. Que idade tem? 71. Bem-vindos. Nunca andei. Nunca andei nem é piscina. Já caio numa temporada. Já caio há dois meses. Os professores são a sério e as aulas também. Mas o objetivo não é a competição. Por isso, o afeto e o bem-estar são obrigatórios em cada aula. E primeiro de tudo, uma forte competência social, um carinho muito grande, um afeto muito grande, que não lhe estranhe de irmos a ele. E depois temos preocupação com os principais grupos musculares, com as principais articulações, a nível também da flexibilidade, todas as capacidades coordenativas ou funcionais realmente são verdadeiramente importantes nesta idade. Nós tentamos estar à alerta. O programa dá emprego a mais de uma dezena de profissionais no apoio aos idosos do Conselho. Para além de darmos utilidade ao equipamento, com um grande investimento, o Rejuvenescer Tarouca, os nossos idosos, os nossos jovens idosos têm aqui uma casa onde podem desfrutar e ganhar mais anos de vida. Não tenho dúvidas que isto foi uma obra que veio dar um tratamento terapêutico aos nossos idosos. O Rejuvenescer Tarouca é uma espécie de elixir da juventude para cerca de 400 antigos adultos que todas as semanas têm aulas de ginástica, informática e natação.